Olha, o assunto é café e a questão é o seguinte, o serviço meteorológico lá do estado do Paraná emitiu um alerta importante para o cafeicultor ficar de olho sobre a situação porque tem uma frente fria chegando e essa frente fria traz algum tipo de risco. Quem vai nos falar a respeito desse assunto é o repórter Mauro Andrade. A maior preocupação do produtor de café é a geada que pode acabar com a plantação em uma única noite. Portanto, o serviço alerta a geada é uma ferramenta importante e essencial para o produtor realizar o manejo antecipadamente para proteger as plantas contra o frio. Romeu Gair, engenheiro agrônomo do IDR Paraná, explica quais são estes manejos. O cafeicultor tem duas alternativas, duas opções. A primeira delas é se ele tiver uma muda de seis meses, um ano, que ainda não tem a base do caule protegida, que ele vai fazer o chegamento de terra. E a mudinha nova que o produtor acabou de plantar 30, 60, 90 dias atrás, que ele pode ainda enterrar essa muda. Aqui nós temos, então, uma muda jovem e uma muda um pouco mais velha. Então, vamos explicar aqui, a gente pode agachar, né? Então, essa muda tem quanto tempo? Essa muda aqui é uma muda que você pode enterrar, uma muda de 90 dias, em que o produtor, tendo o anúncio da geada pelo IDR, dizendo que vai gear, o produtor vem no mesmo dia e vai fazer o enterril dessa muda, protegendo ela totalmente. Enterra ela 100%? 100%. E ele pode deixar essa muda enterrada, aí até passou o perigo do frio, até 10 dias, né? 10 dias embaixo da terra, ela não é prejudicada. Isso. E ele volta aqui, desenterra ele, ele salva todo o investimento dele, todo o trabalho, o investimento que ele teve. E aquela muda mais velha, qual que é o procedimento? Para a muda, para a muda de mais de seis meses, um ano, o produtor não tem mais a alternativa dele enterrar. E o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai fazer o que o produtor é que fez. Ele chegou a terra no tronco, para proteger as gemas que tem aqui no tronco. Caso ocorra um frio que vai queimar toda a planta, ele está com a parte do caule protegida e os brotos vão brotar. Esses brotos vão ter a função de salvar a lavoura dele. E novamente, o produtor vai ter um atraso de um ano, mas vai estar salvando todo o investimento dele. Ou seja, uma muda dessa, digamos que deu uma geada, queima todas as folhas, mas a parte de baixo, a raiz, está protegida. Isso. E também ocorre a geada de canela, que mesmo o produtor não tendo uma geada que vai queimar a parte aérea, ele acaba queimando apenas a canelinha do pé de café, que também vai afetar essa cultura futuramente. Então, olha, aqui está o procedimento correto. O Instituto de Desenvolvimento Rural tem um site onde o produtor pode acessar lá, consultar gratuitamente para ver se a região dele vai ter uma geada ou não. Caso tenha o alerta de geada, ele faz esse procedimento, que no caso aqui, a propriedade em Irerê, no norte do Paraná, o seu Mário, que é o proprietário aqui, já fez o chegamento de terra. E caso venha o alerta de geada, nessas mudas mais novas, o enterril completo dela por 10 dias. E aqui, quando que tem que tirar essa terra da canela? Ele pode deixar isso aqui, coloca agora no começo de junho, no início do risco do inverno, e vê deixar até o começo de agosto. A hora que o tempo começa a esquentar, passou o risco de geada, de frio, ele pode fazer esse trabalho de desenterril. Então, ó, aqui enterra por 10 dias e aqui fica praticamente todo o inverno com a canela da planta coberta. Isso vai diminuir ou minimizar as perdas pela questão da geada. De Irerê, no Paraná, Mauro Andrade. De Irerê, no Paraná, Mauro Andrade.